Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Bem-vindas a mais um vídeo no canal. Hoje é terça-feira, agora são 8 da manhã e eu estou indo lá no seto de Betim. Eu tenho algumas entregas, ó, que eu vou mostrar pra vocês já já. Tenho algumas entregas pra fazer com alguns clientes, passar no Correios. Tenho 10h37, eu tenho um retorno de consulta minha e depois eu vou fazer algumas comprinhas por lá, pra aqui pra casa. E eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Seja bem-vinda às novas inscritas do canal e ative as notificações no sininho, tá bom? Então, bora pro vídeo. Ali, gente, nessa sacola, tá o Poco Reis e as outras entregas aos outros clientes, tá bom? Já foi no Correio, já foi fazer entrega, agora eu tô indo pro Médico. Bora lá! Aí, no exame, gente, tá tudo certinho. Adeus! Agora, bora passar o presente. E aí, gente, tá bom? 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 Eu hein, gente, tá bom? Então gente, eu quero que eu ia só juntos com essa fantástica, gente, e aí, já amei. Aí eu comprei também duas toalhas para geladeira, esse aqui que é florzinha rizinha e esse aqui que é florzinha meio lilás né, aí ele vem ter espécies em cada um, eu tava precisando também que os dois tá velhinho, aí gente eu achei um achado lá, maravilhoso, esse aqui tem mais, esse aqui tem mais, achei gente, essas plaquinhas, olha que lindo, e ela já vem até um negocinho pra gente coser, colar né, aí eu achei muito fofo, aí vem escrito kit switch kit, que é cozinha, cozinha minha cozinha, acho que é esse aqui mesmo, aí eu vou pôr na cozinha, aí os mais bonitinhos que eu achei lá foi esse de cacto, olha que bonitinho, é tudo de MDF tá gente, e esse outro de cacto também rosinha, esse aqui provavelmente eu vou fazer de fundo, de vídeo, acho que vai ficar legal, algum lugar aqui em casa, depois eu mostro pra vocês, onde que eu vou colocar, aí eu também comprei gente lá, essa cortina de filha, que a minha já tá rasgada já, aí eu peguei a luzinha, vamos lá, vocês vão perceber, ela de rosa, é bonitinho, é, peguei também, é, pregador, que eu tava precisando, de meus tabelinhos, peguei também gente, pra mim, esse pringo que eu achei muito, muito, muito bonito, olha, pretinho, nossa achei lindo, gostei, dois reais também, aí pro meu escritório, pras coisas da loja, eu peguei esse, esse, essa cartelinha aqui de pedidos, ó, tá vendo, porque aí quando eu vou fazer pedidos de maquiagem, posso fazer aqui, pra eu poder ficar mais organizada, aí eu comprei, peguei também duas fitas dessa aqui, porque a minha tá, já tá acabando, e peguei também esse marcador de texto rosinha, ó, é um marcador de texto, ela não tinha pochite, eu amo pochite também, mas ela não tinha hoje, é, mas acho que o mais achado de todos foi essas plaquinhas decorativas aqui, e as únicas bonitinhas que tinha lá, mas eu amei, 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 agora, eu passei lá na mini, minhas sapatilhas, pra comprar um chinelo também, esse meu tá reventado, bem reventado, aliás, deixa eu mostrar pra vocês, ó, comprei, olha que lindo, gente, né, um rosê gold, olha que bonito, eu gostei, foi vinte e dois reais, tá? Tá, e tudo. É, lá na Superlar, eu comprei, gente, esse conjunto de porta detergente aqui, ó, porque o meu, ele é branco, e, gente, branco, quanto mais você limpa, ele fica amarelado, ele suja muito fácil, e o preto eu acho mais fácil, aí ele coloca, você coloca a buchinha aqui, aqui o detergente, aqui você pode colocar a buchinha também, ou o sabão de barra também, que tá certinho, e esse aqui foi vinte reais, é um pouco mais caro. Aí eu comprei lá também, esse porta talher aqui também, pra, na hora que for lá vazio, eu também tava precisando, esse aqui foi cinco reais. Por lá também, eu comprei esse pegador que me utiliza, eu tava doida pra comprar um pegador desse, sabe a coisa mais linda, gente, vermelhinho. Comprei um freio pra mim também, porque o meu arrebentou aqui, assim, ó, aí eu comprei outro. Esse aqui foi dez, e esse aqui foi oito. E, por último das minhas comprinhas, eu fui nessa lojinha aqui, arte mulher, e comprei essas fiadas que estão na moda. Comprei duas, gente, comprei essa pretinha. Olha que fofito, gostei. E essa lilás aqui, ó. Ai, que lindo, gente, amei. Então, essas foram as minhas comprinhas lá no centro, gente. É, eu sei bastando as minhas comprinhas, era o que eu tava precisando, ainda ficou faltando uma coisa lá de casa, mas eu não achei. Isso que eu achei, achei muito caro. Então, eu vou deixar pra próxima, mas essas foram as minhas comprinhas, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E aí, eu vou deixar pra próxima. Obrigado.